Meu coração tá pisado Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nascer sozinho Não é preciso plantar A paixão nascer no peito Vai se dar de novo olhar Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer Da saudade da floresta Eu saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você Viajava pela estrada de Orofino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria minha porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante seu moço, que é pra mim ficar ouvindo Quando a boiada passava, que a porteira ia fechando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vai acompanhando Naquele sertão afora, meu berrante ia trocando No caminho desta vida, muito espinho encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de morta, qualquer coisa eu sinei Vendo a porteira fechada e o menino não avistei Afiei do meu cavalo num ranchinho beira-chão Vi uma mulher chorando, que sabe qual é a razão Goiadeiro veio tarde, veja cruz ou estradão Quem matou meu vinho foi um boi sem coração Lá pra banda de orofino, levando das doce ervagem Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem O seu ranchinho, tô tão triste, mas parece uma mensagem Daquele erros do trigueiro, desejando-me boa viagem A cruzinha do estradão, do pensamento não sai Eu já fiz um juramento, que eu não esqueço jamais Nem criou meu gato história e que eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão, perrante eu não toco mais Abra a porta ou a janela, venha ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado, que você me desprezou Eu já fiz um juramento, de nunca mais ter amor Pra viver penas chorando, por todo lugar que eu vou Quem cantar seu mar espanta, chorando será pior O amor que vai e volta, a volta sempre é meu Chora viola e sanfona, chora triste ou viola O que é madeira chora, que dirá meu coração Que beijinho doce, que ela tem Depois que eu beijei ela, nunca mais amei ninguém Que beijinho doce, foi ela quem trouxe de longe pra mim Você me abraça apertado, suspiro dobrado Que amor sem fim Coração quem manda Quando a gente ama Que beijinho doce, que eu beijinho doce, foi ela quem trouxe de longe pra mim Você me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim Que beijinho doce, que ela tem Depois que eu beijinho doce, foi ela quem trouxe de longe pra mim Você me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim Coração quem manda Quando a gente ama Estou junto dela, que eu beijinho doce, que ela tem Trouxe de longe pra mim E me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim Nessa casa tem goteira Pinga de mim, pinga de mim Lá no bairro onde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Por intriga que pareça Ela fez minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu despeito Vou meter pinga no peito Sufocar meu coração Mas nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Mas nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Ai nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Ai nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Eu já tô apaixonado Muito doido e enciumado Daquela linda mulher Eu já tô apaixonado Eu já tô apaixonado Pinga de mim Pinga de mim Mas nessa casa tem goteira Pinga de mim 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 Ai nessa casa tem goteira Pinga de mim 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 Cada vez que eu me lembro do meu amigo Chico Mineiro Da viagem que nós fazia, era ele meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar A lembrando daquele tempo que não mais a devoltar Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração um amigo Chico Mineiro Caboclo bão decidido, na viola era deluído Que era o peão dos boiadeiros Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas Da nossa viagem no time Viajamos mais de dez anos, vendendo boiada e comprando Por esse rincão sem fim Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia Que Chico apartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi outra patai Viajamos muitos dias Pra chegar em Orofino Aonde nós passemos a noite Numa festa do divino A festa tava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi barriado Por um homem desconhecido Larguei de compra boiada Mataram meu companheiro Acabou o som da viola Acabou o seu Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois eram unidos Quando vi seu documento Me cortou meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Era meu legítimo irmão Música Na beira da tuia Oi, que baile bão Na beira da tuia Eu ganhei teu coração Na beira da tuia Oi, que baile bão Na beira da tuia Eu ganhei teu coração Baile na beira da tuia É a festa no sertão Morena do zóio verde Que prendeu meu coração Música Na beira da tuia Oi, que baile bão Na beira da tuia Eu ganhei teu coração Na beira da tuia Na beira da tuia Oi, que baile bão Na beira da tuia Eu ganhei teu coração Baile na beira da tuia É a festa no terreiro Alegria da fazenda E um viva pro fazendeiro Na beira da tuia Na beira da tuia Oi, que baile bão Na beira da tuia Eu ganhei teu coração Na beira da tuia Oi, que baile bão Na beira da tuia Eu ganhei teu coração Eu ganhei teu coração Vou baile no fim de ano É o baile da tuia Eu ganhei teu coração Eu ganhei teu coração Eu ganhei teu coração Vou baile no fim de ano Eu baile da aleluia Conheci Maria Rosa Deixa a cidade Formosa morena Linda pequena Enorta o sertão Beber a água Da fonte Da fonte que canta Que se levanta No meio do chão Se tu nasceste Com a boca cheirosa Cheirando a rosa Do peito da terra Forte pra vida Serena da roça Daquela baiosa No arco da serra E a fonte a cantar Suá, suá E as águas correr Suê, suê Parece que é gay E cheio de mágoa Deixaste quem há de Dizer a saudade Dizer a saudade No meio das águas Rolando também Rolando também E a fonte a cantar Suá, suá Suá, suá E as águas correr Suê, suê Parece que é gay E cheio de mágoa Deixaste quem há de Dizer a saudade No meio das águas Rolando também A lua branca De luz prateada Mas a jornada Do arco do céu Como se fosse Uma sombra Artaneira Na cachoeira Fazendo escarcel Quando esta lua Na altura distante Loira cegante Do puente a cair Daí esta trova Que o pinho dissera Eu volto pra serra Eu quero é partir E a fonte a cantar Suá, suá E as águas correr Suê, suê Parece que é gay E cheio de mágoa Deixaste quem há de Dizer a saudade No meio das águas Rolando também Suá, suá Suá, suá Suá, suá Suá, suá Ai, 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 dança aqui e dança lá A rainha sertaneja, a caipirinha do arraia É o tic-tac do coração Vamos que vamos, ai, no bailão Ai, 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 dança aqui e dança lá A rainha sertaneja, a caipirinha do arraia Ai, 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 dança aqui e dança lá A rainha sertaneja, a caipirinha do arraia É a caipirinha, bem brasileira Do arrasta pé, é na poeira Ai, 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 dança aqui e dança lá A rainha sertaneja, a caipirinha do arraia Ai, 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 dança aqui e dança lá A rainha sertaneja, a caipirinha do arraia É a caipirinha, ou da cidade Prazer alegre, felicidade Ai, 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 dança aqui e dança lá A rainha sertaneja, a caipirinha do arraia Ai, 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 dança aqui e dança lá A rainha sertaneja, a caipirinha do arraia A rainha sertaneja, a caipirinha do arraia Nesse verso tão singelo Minha bela, meu amor Pra você quero contar O meu sofrer e a minha dor Eu só quero e nem sabia Quando canto é só tristeza Quando canto é só tristeza Vendo o galho de letal Nesta viola eu canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho de erachã Tudo cheio de buraco Água onde a lua vai clarão Quando chega a madrugada Lá na mata passarada Principia um barulhão Nesta viola eu canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Cada toada representa uma saudade Vou parar com a minha viola Já não posso mais cantar Pois o jeca quando canta Tem vontade de chorar Oh, chorou que vai caindo Devagar vai ser sumindo Como as águas vão pro mar Que beleza Viva os Naúdos Um abraço do Brasil Ao Rio Grande do Sul adorado Conservando linda tradição Os gaúchos dançando a rastapé E aprendem feitando o bailão Dança o chote, dança a baneira Ranchera também, baneirão O caúcho dançando a rastapé E aprendem feitando o bailão No bailão reúne as famílias Os gaúchos tomando mel Eu viva para o Rio Grande do Sul adorado Eu viva para o Rio Grande O caúcho no arrastapé Não há hoje em dia Eu viva para o Rio Grande do Sul Eu viva para o Rio Grande do Sul Não há hoje em tchau, né? Eu viva para o Rio Grande do Sul O ar do noeste do sertão Ó que saudade do luar da minha terra Lá na serra branquejando Foi a seca pelo chão Este luar cada cidade é tão escuro Não tem aquela saudade do luar do meu sertão Não há urgente ou não Luar como este do sertão Não há urgente ou não Luar como este do sertão A lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata Prateando a solidão A gente pega na viola que conteia A canção e a lua cheia no bater do coração Não há urgente ou não Luar como este do sertão Não há urgente ou não Luar como este do sertão Coisa mais bela neste mundo não existe Do que eu viro um garoto triste E no sertão se vai luar Parece até que a armada tua é que descanta Escondida na garota de este galo a surruçar Não há urgente ou não Luar como este do sertão Não há urgente ou não Luar como este do sertão Não há urgente ou não Luar como este do sertão Festa na roça e a festa no arraial Todos cantam, dançam e pulam Vamos todos chacoalhar Festa na roça e a festa no arraial Todos cantam, dançam e pulam Vamos todos chacoalhar Festa na roça é a alegria O ano inteiro é todo dia Festa na roça e a festa no arraial Todos cantam, dançam e pulam Vamos todos chacoalhar Festa na roça e a festa no arraial Todos cantam, dançam e pulam, vamos todos chacoalhar Festa na roça, que pão que é É nunca tira, que arrasta a pé Festa na roça e a festa no arraia Todos cantam, dançam e pulam, vamos todos chacoalhar Festa na roça e a festa no arraia Todos cantam, dançam e pulam, vamos todos chacoalhar Festa na roça, é o sanfoneiro E vai dançando lá no terreiro Festa na roça e a festa no arraia Todos cantam, dançam e pulam, vamos todos chacoalhar Festa na roça e a festa no arraia Todos cantam, dançam e pulam, vamos todos chacoalhar Que beleza! Viva Portugal e viva o Brasil! Rasta a pé e a cana verde tem a sua tradição Portugal, a Romaria, no Brasil viva São João Vira pra cá, vira pra lá No Brasil arrasta a pé que se dança em Portugal Vira pra cá, vira pra lá No Brasil arrasta a pé que se dança em Portugal Cai na roça, viva o Brasil Cai na roça, ô Maria, dança ou vira rodopiado No terreiro da fazenda arrasta a pé bem animado Vira pra cá, vira pra lá No Brasil arrasta a pé que se dança em Portugal Vira pra cá, vira pra lá No Brasil arrasta a pé que se dança em Portugal O Brasil arrasta a pé que se dança em Portugal O Brasil com alegria é Portugal O Brasil com alegria é Portugal O Brasil com alegria é Portugal de coração A sanfona e a guitarra pra fazer um bailebão Vira pra cá, vira pra lá, no Brasil arrasta pé que se dança em Portugal Vira pra cá, vira pra lá, no Brasil arrasta pé que se dança em Portugal Legenda por Sônia Ruberti